Vamos seguindo aqui da Venac, concessionária Scania. Nós viemos para cá fazer um serviço. Estamos aqui na aplicação de faixas. Essa aqui é a faixa comemorativa de 50 anos. Venac, olha aí que bacana. Esse é um R540. Estamos aí praticamente finalizados. Esse é o terceiro carro que a gente faz dessa edição especial. O primeiro foi um prata, o segundo um vermelho e agora esse azul. Isso aí, parabéns Venac pelos seus 50 anos. Obrigado. 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 Obrigado.